No primeiro lugar, uma salva de palmas para a Rola Básica do Tremolo! O segundo lugar, uma salva de palmas para a Rola Básica do Tremolo é uma salva de palmas, como se fez para a Rola Básica do Tremolo! E aí? E aí? E aí? Mais pra cá, vai. Têm que começar a vir pra cá? E aí? Pode sair de mim? Uau, vocês têm uma meralha de ouro! Vem pra cá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu também quero que me mande a dor! Não, 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 não! E aqui foi que me chamaram de dor! Muito bem! Muito bem! Vamos baixar, baixar, baixar! E aí? Vamos lá! 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 Vamos lá!